Ainda falando agora de Divinópolis, uma criança de seis anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória na noite do sábado em Divinópolis. A criança foi levada pela própria mãe até um posto da Polícia Militar Rodoviária, às margens da rodovia MG 050, e os policiais acionaram o corpo de bombeiros e o SAMU para auxílio. Segundo a ocorrência, a mãe já teria tirado a filha de dentro do carro desacordada. Os próprios policiais iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar para tentar reanimar a criança até a chegada dos paramédicos. Com a chegada do SAMU e dos bombeiros, as equipes assumiram a intervenção com massagens cardiopulmonares e o uso do desfibrilador. Sem resultado, a criança foi entubada. Apesar dos esforços, a menina não resistiu e um médico do SAMU atestou o óbito no local. A vítima tinha histórico de paralisia cerebral e chegou a ser atendida em uma UPA no dia anterior. Aos policiais, a mãe informou que a filha tinha perdido a consciência enquanto tomava leite dentro do carro.